Opa, papa, 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 coxado. Eu sei, mas vou a cara da xuxa. Nunca. Nunca. Já me esqueci, o Silvio Santos. O Silvio Santos foi telelaborado de idiota, duas mentiras. O que é isso? Eu sei que sou a cara da xuxa. Aí, a primeira mentira é essa, é cara da xuxa. E outra, namoro. O Musul te ama, não. Sérgio Malandro. Que fofão. Que fofão. Eu sou a Sonha Lima. Sonha Lima, não. Eu não tenho a cintura fina, mas eu tenho a cara da Sonha Lima. Ah, tá bom. Só que você quer. Só que você quer também. Vamos sortear com os quatro últimos associados. O professor Bonso. O décimo. O nono. O sétimo. O dezesto. Vamos sortear. Esse é o pai. Opa. O seu número de abaixo que é cotada. Garçarola. Agora. Fala aqui da Priscila Melo e Pacheco. É a Priscila Melo e Pacheco. Ela mora em João Pessoa, na Paraíba. Fala aqui, damos que eu fique tente aí. Eu também não. E agora? É a... Deve ser Verônica Muniz de Andrade. Ela mora em São Paulo, capital. Vê se você consegue. É o Ivandro Sávio dos Santos Monteiro. Mora em Natal, Rio Grande do Norte. É tudo assim. Mora em Natal. É a Silvia Barbosa dos Santos. Mora em Bauru, São Paulo. E vamos revelar e vamos encontrar a bicicleta no Clube do Bozo. É a Silvia Barbosa. Ela mora em Bauru, ganhou no programa. Mora em Bauru, um cara-cara. Vivandro dos Santos Monteiro. Mora em Natal, Rio Grande do Norte. Ganhou. Um dominó. Número o oito. É a Verônica Muniz, mora em São Paulo. Ganhou. Ganhou. Um beijinho de pelúcia. Número o sete. É a Priscila Melo e mora em João Pessoa, na Paraíba. Ganhou do programa. Ganhou. Uma bola. Número o seis. É o Edson Luiz Correia, mora em Catanduva. Ganhou do programa do Bozo. Cinco passaportes do rei. Cinco. Renata Pires, Jorge. Ela mora em Aracsoiaba. Ganhou. Uma bola. José Daniel de Oliveira, mora em Minas Gerais. Ganhou do programa do Bozo. Um combate. Número o cinco. Alexandre Silva de Oliveira, mora no Rio Grande do Norte. Ganhou do programa. Um treinco. O três e o quatro. O quatro. Eu tenho o Marcos Antônio Cortes. Costa. Ele mora em São Paulo. É, José. São Paulo. E o três é o Enas de Moura. Mora em Seio, Rio Grande do Sul. Atenção. 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 Quatro. O quatro. O passo de Minas. Está aqui. O passo de Minas. E o Enas ganhou por cima da Maritel. O limusco da Maritel. Você viu assim, dia de dia, que era assim. Está no prato. Está no prato. O prato está no quatro. Tudo que é bom está no quatro. Está na bicicleta no quatro. Tem o Sérgio Malandro no quatro. Tem o Bozo no quatro. Tem a Mara no quatro. Você sabe o que você põe no prato? O quê? Amanhã é que é domingo? Ah. Macarronata. Amanhã é domingo. Pé de cachimbo. Com frango? Eu não gosto. Mas nós chegamos ao final do programa. Bom salto de semana para vocês. Amanhã, boa macarronata. Assista o vídeo do Santos. Fiquem no SBT. Fiquem na TVS. Tem muitas atrações para vocês. Aguardem. Bozo 89. Você vai adorar. Um beijo bem no coração de vocês. Até segunda, se Deus quiser. O Bozo continua sendo sempre a mesma. Sempre rir. Sempre rir. Sempre rir. Na vida é melhor sempre rir. Eu sou palhaço. Eu faço assim. Até dormir o negaço é sorrir. TVSBT. Hoje em um Viva Norte. O recordista mundial em travessia em cabo de aço no sonho maluco. E mais. Pepeu Gomes, Roberto Leal, Sandra Sá, Angel e chiclete com banana. E o júri formado por Otávio Mesquita, Consuelo Leandro e Silvinho. Viva a noite. Hoje, nove e meia da noite. Assista agora. Duas sessões. Pense na sua segurança e na dos outros. Uma promoção do SBT e da Shell. 75 anos de Brasil. É sorrir, é sorrir. Vou sorrir, sorrir. Faz bem. Eu que era cresci. Agora não sou. Até os pontos chatos. Agora sorri. Até cachorro fogo. Para de mim. Sempre rir. Sempre rir. Sempre rir. Sempre rir. Sempre rir. Sempre rir. Até cachorro. Sempre rir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL